O Pai, Ataxê, Ataxê, Paraguá, O Pai, Ataxê, Ataxê, Paraguá, O Pai, Ataxê, Ataxê, Paraguá, O Pai, Ataxê, Paraguá, O Pai, Ataxê, Ataxê, Paraguá, O Pai, 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 Ataxê, Paraguá, Amém. 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 Então eu vou, se eu não terminar hoje, eu vou terminar o próximo. É uma coisa muito simples que eu vou utilizar. Você vai ver... Eu vou inserir... A notion de... Eu vou, eu vou, eu vou... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Obrigado. 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 Obrigado.